Estamos anos luz daquele lugar Nem sei como eu vim parar aqui Tua língua eu não entendo Eu só sei que tu é chata e muito gata pra mim Eu vim de lá Eu vim de longe, de longe, de cá Eu vim pra te ensinar que quando o beat drop A gente nunca mais pode parar E quando a gente cai na cama O bagulho esquenta quente na frigideira Quando eu bato o olho nela Não paro de imaginar besteira Eu só penso besteira E realmente um problema é ela Porque essa bunda é brincadeira Quem ela pensa que é Esfregando essa porra em mim a noite inteira Roubando um doce em mim a noite inteira Fumando um beckzinho a noite inteira Tô com ela em um foguete de bobeira Tá me enlouquecendo mesmo que eu não queira É trinta contra tudo É trinta contra o mundo